Boa tarde, Dona Jerusca! Boa tarde! Como que só tá? É mandioca, tô arrancando mandioca! O que que você tá fazendo aí no meio desse mato? É mandioca, tô arrancando mandioca! Ela ali é doida, essa velha é doida, essa velha é doida, quer ver? Só tá boa! Tá meio suado, mas dá pra fazer um caldinho! Falei, essa velha é louca, ela é doida! Então tá bom, só fica com Deus aí, viu? Só fica com Deus aí que eu vou ali! Vou ter que separar as vacas! Vaca é sua mãe, filho da puta! Vou embora porque eu tenho que separar as vacas! Vaca é sua mãe! Só fica com Deus, só fica com Deus que eu não vou embora! Vai pros infernos também, vai pros infernos!